Inscreva-se no canal Renecrodilo E entre em nosso Discord Puxa Não, moleque, o cara é muito bom Que porra é essa? Virem creep Moleque, ele aparece do nada, cara Não flash, não? Nada, não flash Não flash, não flash Tinha ulti, galera Tinha ulti, tinha ulti Tinha ulti, tinha ulti Tinho, tu joga bem desse jeito Calma, calma Deixa ele vir Vem coisa ruim Vem coisa feia, burra, chata Eu não sei nem quanto é o que eles vão jogar, tu sabe? Até um Saiu ainda Saiu Deve saiu, né? Não dá Ah, não dá Os caras estão fãs que não dá não Mas era deles que nós íamos vim para a revanche Sorte deles Que sorte esses caras deu, hein? Que não dá para pegar o mesmo time Porque agora pegou o ritmo do jogo dos caras, tá ligado? Oi, moleque Muito bom Pra mim uma história parecida Porque eram muitas ameaças O Tiovi chegou com recepção total Ei, gastaram muita coisa, hein? Olha o Twitch batendo Que loucura, mano Vai vir agora pra tentar O inimigo foi eliminado Tilt Nada mais, nada menos Do que Tilt O cara está ocupando a rapidez, cara Eu tomo o Ignite na boca aí Para ficar esperto Eu tomo um shieldão legal aqui Já flashei e matei esse puto Já vai levando basic ataque aqui Fica esperto também Já morre também, então Ele não me mata não, tá? Mata os caras Não me mata não, não me mata não Ficou maluco Cara, tá vendo? Se o boss jogasse metade do que eu jogo de Lulu Eu nunca ia xingar ele na vida dele Foi pego na visão aqui Cuidado Meu Deus, velho Meu Deus, mano Mano, eu tentei desviar Ah, tá Morreu ou não morro? Não, mas Ué Cara, o que que Botar Ignite foi um pouquinho de roleplay Mas é o Neymar do game Não, mas nessa época era Ignite mid, não? Era aqui, ó Era Ignite mid, quer ver, ó Deixa eu ver o que está aqui Tinha gosh, Ignite Não era TP mid É, então Aqui, ó Joguei contra o Kami no mesmo ano, ó Sim, eu tô ligado, eu lembro Eu tô de Ignite, ó É Ignite, né O Kami tá de exauste, mano É, ó E mano, a gente só não executou A impressão minha é que você tem literalmente salvado na sua aba a sua play matando o Kami Calma, Zinho Posso falar? Não Não, deixa eu falar, deixa eu falar Tem como você se defender, cara Não! Ah, mano Que isso, porra Eu ia matar o Draven, cara Filho da puta Salvou o Vitor O que dá o cruzamento de uma égua com o jumento? Aqui está uma resposta de um usuário, Alexa Answers, que eu traduzi Ela sabe A mula é um cruzamento entre um burro e um cavalo É filho de um burro macho Um macaco E de uma égua fêmea Macaco? Uma mula é mais fácil de obter e mais comum do que a magra Que é a prole de um cavalo macho Meu Deus E de uma burra fêmea Que? Onde é que entrou o macaco aí, cara? O macaco transou com o burro Em que situação que o macaco entrou, cara? Que festa era essa? Trangle de acompanhar o ritmo desses times aí nesse split Ult na engage na Sejuani E mataram Opa Meu Meu Deus Meu Deus Mano É O que o Delight fez aqui foi puta Eu sinto que os monohangers Eles são meio que um bot Tá ligado? É previsível e você sempre bane? Tá bom, só sozinha A piata cheia de luz Nossa, o Yoni Nossa, o Yoni Leu muito ano e eu vi Jorninho bizarro Ai Caralho Gravolândia Pornográfico, velho É legítimo Ih, fodeu, velho Ah, beleza Não dá pra intercar Não existe, filho da puta O cara me intercou, viado Eu, assistindo esse Mundial Eu, assistindo esse Mundial, os únicos que tem nível internacional no time da PEN são o Titan e o Kuri Sim, sim Eles são os únicos que tem pool pra jogar e capacidade na lane phase com esses bonecos Os outros três não tem, mano A minha visão da PEN no Mundial é que o Titan e o Kuri, eles são bem acima da média E eu acho que o Aizé, ele não cedeu e nem cheirou Tipo assim, eu não acho que ele carrega, mas ele também não compromete Compromete, é E o Kuri, o Tinkedo, com todo o respeito, o PENZED, se não me xinguem Eles apresentaram um nível abaixo do Mundial Do que o Mundial pede, tá ligado? Sim, sim Eles apresentaram um nível play-in, tá ligado? Caralho, vai mesmo, tá? Caralho, o Dizamnist, Manu Nice, Dizamnist Vou dar bem aqui Eita, porra Vai batir nele sem querer, velho Caralho, Dizamnist Eu vi, na hora que eu dei o E, eu vi a faquinha caindo, tá ligado? Falei, caralho, tô morto Valeu, PEC Link, vai pros 9 Manda aí uma música no chat geral, pra você ouvir enquanto faz as plays Cara, que isso? Eu quero, porra Muito bom, mano Jogando, fazendo as duas primeiras partidas Aí, de repente, a gente pegou e, mano Foi ser maquiado Foi do nada, falou, foi pro McDonald's É zero foco, tio Tá ligado? Quando os caras pegam e falam, mano Tubarão, você anda com tubarão, mano É real, tio Eu tô andando com uma lesma, mano E eu tô cada vez mais lento, meu cusas Tá ligado? Desde que, mano, eu entrei o avião com ele, mano Minha energia está sendo drenada, velho Vou ter que deixar, mano, uma CG Porque a gente só comprou a de ida Não sei porque eu fiz isso Nunca na minha vida isso Eu fiz isso Quem cola com o formigão fica fudido Você, ovelha, tirano Aí é o GD Cuidado, Pete Caralho, vocês tão dando uma visão aí, hein, mano Em vez de você chamar ele de rosado Tem que chamar de obsessor, mano Porque encosta mesmo, meu cusas Caralho, mano Vocês tão me dando uma visão, hein Vocês sabiam que o Rui, ele é apaixonado no gin? Inclusive, ele só é a mesma pessoa, Minerva Ponte Eles nunca foram vistos juntos E os dois têm fixação pelo número 4 Porque o Jim sempre fala 4 E o Rui fica de 4 Que isso, galera Que isso, que doente, doente 9 da manhã, 9 da manhã